Salomão Depois que Salomão terminou a construção do templo, e o palácio real, e outras coisas também, Deus aparece a Salomão pela segunda vez e declara que ele manterá todas as suas promessas feitas ao seu pai Davi. Contudo, se as pessoas o abandonarem, elas serão arrancadas da terra que receberam e se tornarão objeto de escárnio entre as nações. Também lemos como Salomão reconstrói Jezer e constrói outras cidades para abrigar seus carros. Observe isto, na conversa de Deus com Salomão, Deus mostra a sua expectativa em relação ao rei. Amigos, o que Deus espera de nós? Que andemos em seus caminhos, que façamos a sua vontade e que guardemos seus mandamentos. O que nós não deveríamos fazer? Apartar-nos de Deus, desobedecer seus mandamentos e sermos infiéis a Ele. Para a infidelidade, vergonha, esquecimento, punição. Para a fidelidade, vida longa, proteção e cuidado de Deus. Que neste dia, a nossa oração seja esta. Deus, por Tua graça, por Tua bondade, ajuda-me a viver em total fidelidade. Ajuda-me a cumprir as Tuas expectativas. Que nosso Pai Celestial abençoe você e a sua família neste dia.